Vai entrar por esta porta um convidado especial, mas é mais de convidado. Posso ser o meu parceiro? O que é que acham? É o meu parceiro? Sim! Bem, muito se tem especulado, muito se tem especulado realmente sobre quem é que se vai sentar numa outra cadeira ao meu lado. Pois muito bem, que entra ele, João Baião! Bom dia! Sou eu! Sou eu! Peraí, está a voltar à torta. Bom dia! Ai, que coisa tombe! Sou eu! És tu, pois, és tu! Sou eu! Agora também, agora vai entrar o grande Filipe Lá Féria! Amém! Não, não é! Então, confia a ator. É um teatro, é meu irmão! Ora, estão aqui as senhoras a perguntar... Ainda não me conhecem. Estão aqui as senhoras a perguntar, é, não é? Não, não é. Não é, não é ainda. Não é! Na primeira parte... Podem se sentar, meus amigos. Obrigado. Na primeira parte do programa vão conhecer realmente quem é o meu parceiro, não é o João Baião. Até porque, segundo dizem as más línguas, ele vai ser o parceiro da Cristina. Eu já li isso. Eu não sei. Eu ontem almocei com ela e perguntei. Foi. Perguntei. Então eu hoje vou almoçar com ela e vou saber. Não. Oh, pá, isto é uma brincadeira pegada. Isto é uma festa pegada. Mas é que é mesmo. É de manhã, é de tarde. E olha lá, ainda aqui há qualquer coisa de ator, não é? Há qualquer coisa. Tu és muito teatro. Por que é que não faz um espetáculo? Eu já o convidei muitas vezes, não quero. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Cada vez tenho menos tempo. Ele é reuniões. Ele é reuniões e mais reuniões. Ele é reuniões. Ele é pesquisa, ele é trabalho, ele é estudo, ele é apresentação. Mas há de chegar o dia. Ai, estou esgotado, com certeza, aos 80. Ficavas tão bem a fazer de Severa. É um novo desafio. É um novo desafio. Severa e a Rapuzel. São os novos... Mas isso ainda falta muito. O que é que a Rapuzel tem a ver com a Severa? A Rapuzel é um sonho para toda a família no Natal. Eu sei, eu sei. A Severa é um grande sonho que eu tenho desde miúdo e que vou fazer, mas não é nada a Severa que vocês vão ver. Não, a última que eu me lembro é do... Foi do Sérgio Azevedo. É do Sérgio Azevedo, no Teatro de Maria Matos. Exatamente, com a Helena Coelho. Com a Helena Coelho. Com o Carlos Quintas também. Com o Carlos Quintas. O Carlos Quintas irá registrar também ao Teatro Politeama. Mas o Teatro Politeama está todos os dias saindo. Olha, filha, agora... Porquê? 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 Porque temos a grande Maria Matos. Olha, eu fico aqui fazendo recta. Abram-me. 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 Cuidado aqui, Clonha de Ganal. Eu tenho que fazer reclamas. O Filipe fala. Eu tenho que fazer reclamas. Eu acho graça que a minha produção disse, veio o João Baião, veio a Marina Mota e eu perguntei logo, veio o Filipe lá à férias? Vem. Ah, então basta só o João Baião ou a Marina, porque o Filipe lá à férias toma conta da cena. Pois toma. Mas acho bem, acho bem. Não, mas ele é maravilhoso. Tenho de fazer reclame, não é? Fazer reclame. Olha, já foram ver. Reclama uma palavra rica. Sai na próxima e você? Não, houve muitas pessoas que já foram. Eu ainda não fui. Mas tenho que ir. Mas vou. Há seis meses. Quando? Olha, eu não vou. Eu não posso ir a todo lado. Ou vou ao cabeleireiro. Love is in the air. Mas ao cabeleireiro, vais à tarde, ao Pátio Bagatella. E ao espetáculo, vais à noite. Esqueci-me dia na semana passada. Pois é. E não avisei. Toda a gente perguntou. Não, mas tem sido um êxito fantástico. Há seis meses. Seis meses de lutações esgotadas. Gosto tanto do teu cabeleireiro também. Diz, diz. Diz, diz. Diz, diz. Não, não. São duas conversas paralelas. Ah, isto é como... Isto são duas conversas paralelas. Também se canta. Também cantamos. Também cantamos isso. E falam-me de mim. Exatamente. Falam-me de ti, com certeza. E bem, claro. E falam-me da Cristina também. Podes falar... Ainda onde almocei com ela. Podes falar à vontade. E puxas fotografias. Eu sei. Eu vi o vídeo. Viste o vídeo. Até que as flores foram pindéricas alguma vez. Aquelas não. Não sei. Aquelas não eram dos balsamões. Eu vi na passada. Faz aquelas. Aquelas fomos nós que levámos. Então, balsamões é pai e seus digníssimos filhos. A dinastia dos balsamões.